Oi galera, tudo bem? Aqui é o Marcos Inícius, o meu nome é Beatriz, o meu nome é Júlia, e o prazer. Vamos fazer aqui um videozinho Patrimonha do Sul. É isso aí, ó. Mas não é muito bom, mas já tava bom. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Como é que é seu nome? Marcos Inícius. E o que que o senhor gostaria de comprar? Uma caixinha, só uma coisa assim. Então, essa caixinha é o original, e ela tá com preço muito bom. Tá 300 reais, ou 10 vezes de 33 reais. Como eu só tenho 200, eu acho que eu vou querer o... as 10 vezes de 33 reais, eu vou querer comprar. É, fechado então. Fechada a coisa. Me dei bem. Fui bem louco. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bom, como é que é seu nome? Ah, mas não imagina, eu tava procurando um celular assim, muito bom. Então, tem esse celular que é muito bom. Ah, esse é muito bom. Nossa. Então, ele tá em 300 reais. Ah, eu compro a vista, eu tenho dinheiro aqui agora. Não, faz um desconto, eu vou comprar a vista, né? Então, eu faço 10% de desconto pra ti, e fica 450. 50. Tá bom, foi chato então. Obrigada. Nunca compre em prestação. Isso não vale a pena. Nunca compre em prestação. Ó, se liga na segunda dica. Comprar a vista sempre tem desconto, tá, galera? Não gasta o dinheiro em vão. Então, gente, é pra vocês levarem sempre dinheiro. Oi, pessoal. Aqui é o Andrew. Aqui é a Tainá. Estamos aqui no canal da Cicobi pra gente apresentar um vídeo aqui pro canal deles sobre economia de dinheiro. E hoje a gente vai dar um depoimento sobre financiamento. A gente aprendeu que quando a gente junta dinheiro, sempre temos que guardar uma parte pra economizar e conseguir comprar o que nós queremos. Se nós guardarmos 20 reais por mês, a gente vai conseguir em 20 anos 14 mil. Maneirão, hein? Se guardar por 30 anos, nós vamos conseguir 45 mil. E vocês não podem misturar desejo com sonhos. Assim, desejo é uma coisa que você quer na hora, mas sonhos é uma coisa que você conquista no futuro. Se você tem uma meta, não é uma coisa abstrata. Ah, se você quer emagrecer, isso não é uma meta. Mas se você quer emagrecer 5 quilos até o final do ano, aí isso é uma meta. Comentem aí, dê like aí no vídeo da Cicobi. Se inscreva no canal. Acessem as redes sociais, porque o canal é legal. Todo vídeo é toda terça-feira. Entre também. Entre lá no canal. Então, falou pessoal, é nóis. Então, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal. Isso aí... Não se esqueçam das nossas dicas pra ajudar vocês pra sempre. Compartilhem com os amigos, tá? Deixem bastante like aí. Beijo. Beijo. Tchau.